Tudo tem explicação, com Pachecão. Por que Caim matou Abel? Meus queridos, segundo a narrativa bíblica, Caim matou Abel devido a um sentimento de inveja e raiva. Essa história tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo dos séculos, tanto do ponto de vista religioso quanto filosófico e literário. Ela é frequentemente utilizada para explorar temas como a natureza humana, o conflito entre irmãos, as consequências do ciúme e da ira e até mesmo a relação entre o homem e o divino. Essa narrativa serve como alerta sobre as consequências nefastas das emoções negativas descontroladas e das ações impensadas. Ela também pode ser vista como a reflexão sobre a importância da ética, do perdão e da superação dos conflitos interpessoais. A narrativa de Caim e Abel oferece uma rica fonte de reflexão sobre a natureza humana e os dilemas morais. Além do aspecto religioso, a história tem sido explorada em diversas tradições filosóficas e literárias, fornecendo insights sobre temas universais. A rivalidade entre irmãos, a inveja, o ciúme e a ira são aspectos emocionais presentes na história que ecoam ao longo do tempo. A narrativa nos convida a refletir sobre como ligamos com as nossas próprias emoções e como elas podem influenciar nossas ações. Por fim, a história de Caim e Abel também pode ser vista como um lembrete da importância do perdão e da reconciliação, mesmo diante de situações extremamente dolorosas. Ela nos encoraja a buscar caminhos para superar conflitos e construir relações baseadas na compreensão mútua e no respeito. Falou legal! É isso aí, meus queridos! Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho